Olá, pessoal, boa tarde. Esse dia é meio frio aí, chuvoso, né? Então, vamos lá, pessoal. Dia 36 de setembro. Hoje a gente vai continuar com o registro de preços aqui, né? Depois tem que corrigir aqui, que acho que é parte 5 agora, hein? Deixei aqui a parte 3, mas vamos corrigir. Camila, antes de colocar lá no portal, você corrige para mim, fazendo favor, tá? Obrigada. Quer falar ou só levantar a mão para dizer que me ouviu? Não, cliquei errado, mas pode deixar que eu faço a alteração, sim. Tá, valeu, obrigadão. Bem, então, pessoal, só para a gente lembrar aqui daquele metaprocesso da contratação pública, que nós estamos falando aí há algum tempo, né? A gente continua aqui na fase preparatória, entre a fase preparatória e seleção do fornecedor. Por quê? Porque a gente tratou da fase da seleção do fornecedor, já do pregão, né? Lá, quando a gente falou, falou como que faz a fase externa, já fechamos essa parte. Agora a gente vai voltar aqui para falar do IRP, participante de gerenciador, na contratação direta. E a gente vai abordar alguns assuntos específicos da contratação direta. Então, aqui é a parte 2 da contratação direta. A gente já falou um pouco sobre isso em alguma aula, acho que foi dia 16 do 8, se eu não me engano. Já tem algum tempinho, já que a gente tratou sobre esse assunto. E hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos específicos. da contratação direta por IRP, tá bom? Então, a gente vai revisar algumas coisinhas e trazer uns novos assuntos. Então, vamos falar sobre participantes e gerenciador no IRP de contratação direta. Então, SRP de dispensa eletrônica sem disputa. A transferência e o lançamento da contratação. Alguns de vocês devem ter assistido, né? Essa oficina e outros podem não ter assistido. Então, eu vou repetir algumas coisas e vou trazer algumas novidades. Tá legal? Não vai ser uma oficina demorada, até porque os conteúdos alguns são repetidos. Então, eu vou trazer bem rapidinho, numa questão de revisão mesmo. e outros conteúdos que são as novidades aí, que é a formação de grupo, a inclusão de participantes depois do lançamento da IRP. A questão de você poder mudar o item de ordem e tudo mais, tá? E colocar mais de um fornecedor. Tudo isso a gente já viu para pregão e agora a gente vai ver aqui para dispensa sem disputa, tá bom? Então, vamos lá. Nosso bom e velho acesso ao sistema, né? Para você que está chegando agora, como que eu faço para acessar o sistema? Como que eu faço para mexer aí e fazer esses lançamentos? Então, aqui a gente tem aqui a aba, opa, agente público. E na aba agente público, a gente usa sempre o ambiente de treinamento, tá? Para fazer. O ambiente de treinamento tem salvado muita gente aí. As pessoas estão realmente utilizando, fazendo seus treinamentos antes de ir para a produção. Na aba governo, a gente vai acessar aqui com o nosso CPF e senha, que é o mesmo da produção. Então, é sempre bom a gente fazer um teste no treinamento antes de ir para a produção se a gente se sente inseguro, tudo bem? Então, aqui nesse bonequinho, a gente vai acessar o subsistema. E aí, qual é o primeiro passo para quando eu for fazer uma intenção de registro de preços na contratação direta? O primeiro passo que eu tenho que fazer é criar uma contratação direta lá no novo divulgação de compras. Então, eu vou lá no novo divulgação de compras, que é esse subsistema aqui, tá bom? Vou entrar e vou criar uma nova contratação. E aí, quando eu for criar minha nova contratação, eu vou colocar o título, a categoria, se é bem, serviços, obras. E aí, eu tenho que lembrar o quê? Eu coloquei que aqui, entre a data estimada para a conclusão do processo de contratação e a data estimada para o início do processo de contratação, ela é aquela data em que a gente vai fazer o processo e não a data que nós vamos, que é a data de duração do contrato, tá? A gente já falou isso algumas vezes, mas é sempre bom repetir. Então, eu coloquei aqui que a data estimada para a conclusão desse processo seria 14 de outubro, iniciando hoje, por exemplo. E aí, o prazo estimado de duração do processo daria 28 dias, por exemplo. Então, fazendo essa conta aqui, eu tenho que preencher sempre dois campos e o terceiro campo o sistema preenche automaticamente. Vou descrever aqui meu objeto, vou clicar em concluir. Quando eu clicar em concluir, a minha contratação, ela já está feita, já está concluída com sucesso. E eu só vou fazer isso aqui, porque o que me interessa aqui? O número da minha contratação. É só isso, para eu poder lançar lá na minha IRP, tá certo? Então, eu venho aqui, pego aqui o número da contratação, só que para eu poder lançar lá, eu tenho que dizer se ela é uma dispensa, se ela é uma inexigibilidade. Por quê? Porque eu preciso que essa contratação, ela tenha uma vinculação lá quando eu for lançar a minha IRP, tá certo? Então, eu vou entrar aqui, em editar, eu vou informar essa questão de qual é o tipo de contratação e qual é o meu amparo legal, tá certo? Então, eu vou vir aqui, vou colocar o número do processo, vou colocar o tipo de contratação e o meu amparo legal. Nesse caso, eu fiz no 753A, que é quando a licitação foi feita a menos de um ano, e eu vou lançar, vou manter todas as condições definidas em edital, porque eu vou repetir aquele, vou lançar via dispensa aquele certame, porque ele não teve ali listantes interessados ou não tiveram propostas válidas, ou a licitação foi deserta ou ela foi fracassada, tá bom? Então, beleza, é só a título de exemplo mesmo. Eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em voltar. E aí, o sistema, ele vai me perguntar se eu desejo salvar a minha contratação, e eu vou clicar sim. Pronto, feito isso, eu não preciso lançar itens nessa contratação. Por quê? Porque quando eu lanço os itens lá no IRP, e quando eu transfiro a IRP para cá, ela vai transpor os itens que estão aqui. Então, eu não tenho necessidade de lançar os itens, eu só preciso dizer aqui qual é o meu amparo legal. Só isso, dizer que é uma dispensa e dizer o meu amparo legal. Para quê? Para quando eu transferir de lá para cá, ele reconhecer, o sistema reconhecer que é uma dispensa de licitação. Apenas isso, tudo bem? Então, eu vou salvar a contratação e pronto. Minha contratação está aqui, já está o tipo de contratação que é a dispensa de licitação e pronto. Acabou a minha função aqui no novo divulgação de contratações. Aí, eu vou lá criar a minha IRP lá no CESGnet, tá certo? E aí, aqui, eu vou passar bem rapidinho, tá? A gente já explicou isso aqui bem esmiuçado quando a gente explicou IRP para dispensa de licitação. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode voltar lá no vídeo. Mas, o procedimento é o mesmo, gente, para você criar uma IRP para pregão ou para dispensa. A hora que for o mais importante aqui, eu vou chamar a atenção de vocês. Vocês vão ver que é o lançamento do número da contratação, que no pregão a gente não tem que colocar, mas na dispensa e na inexigibilidade nós temos que colocar, tudo bem? Então, está aqui, eu vou entrar no subsistema chamado IRP, intenção de registro de preços, e aí eu vou entrar com o meu perfil de gerenciador. Nova intenção de registro de preços, vou colocar aqui o meu, a lei, a modalidade, o meu artigo e o meu inciso. E aí, aqui, é o mais importante de tudo, que é o quê? Quando eu tenho uma contratação por pregão ou concorrência, eu não tenho que informar esses dados. Mas, quando eu tenho uma licitação, uma compra, uma aquisição por dispensa ou inexigibilidade, necessariamente eu preciso criar a minha contratação lá na dispensa de licitação, lá no novo divulgação de compras, e trazer aqueles dados para cá, tá certo? Então, o que eu tenho que informar aqui? O número da minha UASG, o número da minha contratação e o ano da minha contratação. Tudo bem? Então, lembrando, eu tenho lá no novo divulgação, lá nos artefatos digitais, a contratação que eu criei, eu vou transpor aqueles dados para a minha compra aqui no IRP. Então, eu vou colocar o número da minha UASG, o número da minha contratação e o ano da minha contratação. Para quando? Para quando for dispensa e inexigibilidade. E quando for pregão? Quando for pregão, eu não preencho esses campos, senão vai dar erro, tá certo? Beleza, superado essa parte, eu vou colocar o meu objeto, vou salvar, e aí eu vou ter o número da minha IRP. Ok, feito isso, eu vou passar para a inclusão dos itens, e aí é o mesmo procedimento. Acesso o catálogo, escrevo o que eu quero, incluo, venho aqui, altero, coloco os dados do item, lanço todos os meus itens. E aqui eu lancei bastante item, por quê? Porque a gente vai formar grupos, né? Então, eu fiz com bastante itens, quero fazer meu agradecimento especial à Edna, que é a salvadora da pátria, que me ajudou a lançar esse tanto de itens, que eram 30 e poucos itens, eu fui adaptando aqui para poder ter um pouco menos de item, mas assim, me ajudou para caramba, e é sofrido, né, gente, às vezes, lançar esse IRP. Vocês vão ver que lá no novo sistema é muito mais fácil. E aí, beleza, lançamos aqui IRP, finalizar a inclusão, a gente vai transferir para a contratação, porque, neste caso, nós somos o único órgão que vamos gerenciar essa ata, tudo bem? Então, IRP não vai ser publicada. Vamos transferir, a intenção de regir de preço foi transferida para a contratação. Então, diferentemente do que ocorre no pregão, tá? Que no pregão a gente deixa ela aqui, ela vai passar por todo aquele trâmite de publicar os oito dias, parará, 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 e a gente vai lá no pregão e coloca o número da IRP e puxa ela para si, aqui, ela, a gente tem que transferir, tudo bem? Então, a gente tem que ir aqui e transferir ela para a contratação. E aí, ela vai lá para a contratação do número que a gente escolheu. Beleza. Vamos voltar lá no divulgação de compras e ver o que aconteceu. O que aconteceu? Voltamos aqui, clicamos no novo divulgação de compras e aí o que acontece? Tem esse triângulo com esse ponto de exclamação em que a IRP foi importada do CESGRED. Então, ela foi importada do CESGRED. Tá aqui, tá tudo certinho, beleza, belezuras. O que a gente vai fazer agora? A gente vai editar. E agora a gente vai mexer no IRP, no SRP, perdão, do dispensa sem disputa. Lembrando que aqui é dispensa sem disputa ou inexigibilidade, tá certo? Então, vamos lá. Automaticamente, o linkzinho aqui do compras e IRP vem marcado. Aquele amparo legal, ele vem assim, cinza claro, tá? E o dispensa de licitação também. Então, eu não posso mais mudar o meu amparo legal, tudo bem? Então, quando vem da IRP, o meu amparo legal, ele vem vinculado à minha IRP, tá? Então, eu não posso mudar mais. E aí, eu vou vir aqui, ó, pra selecionar o quê? O tratamento. Então, no nosso caso, não é compra nacional e também não vai ser compra centralizada. Então, eu vou dizer que esse SRP, ele é sem tratamento. Ele não tem tratamento, tá bom? E aí, a gente vai passar agora para os itens. E aí, o que vai acontecer? Aqueles itens que estavam lá na IRP, eles vão vir automaticamente. E aí, agora, a gente vai para as novidades. Até aqui, estava tudo velho, vamos dizer assim, né? E aí, eu queria perguntar, gente, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Eu estou vendo que o chat está bem quietinho. Nem o minha. Só se alguém colocar agora. É que foi mais uma... Você está relembrando, né? É, mais uma revisão. Agora que eu vou começar com conteúdo novo, efetivamente, tá bom? E aí, vocês vão ver que é bem, assim, é bem diferente porque ficou bem fácil de fazer. Ele é praticamente intuitivo. Então, assim, a gente não tem muita novidade. Tem novidade, mas é muito fácil de mexer, sabe? Então, assim, vamos lá. Criação de grupo. Então, como que funciona? Eu entrei aqui nos meus dados da contratação, passei lá pelos dados básicos, cliquei aqui nos itens, lembra? E aí, ó, eu tenho aqui um, dois, três. Aí, eu vou descendo, vou descendo, vou descendo e chego lá. Nesse caso aqui, eu tenho 11 itens. Mas tem hora que eu tenho 11, tem hora que eu tenho 18, que foram dois exemplos que eu usei diferente, tá, pessoal? Mas não é para confundir, não. É que quando a gente está fazendo, assim, às vezes a gente vai mexendo, faz uma contratação, faz outra. E é para vocês se aterem mesmo às funcionalidades, tudo bem? Então, beleza. Eu tenho aqui todos esses itens. E aí, quando eu vou criar meu grupo, eu tenho várias opções. Eu posso criar grupo, marcando todos e criando um único grupo. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na universidade, e aí eu não sei se tem gente de universidade aqui, mas acontecia muito que, às vezes, a gente ia comprar dispensa para pesquisa e o fornecedor, ele só fornecia se tivesse um mínimo a ser cotado. Acontecia muito isso. Então, o compras antes, eu não sei como é que era aqui no sistema que vocês utilizavam, mas o compras antes, você não tinha como determinar tudo para um único fornecedor. Então, era muito complicado, porque aí, às vezes, ia para o setor de cotação e o setor acabava colocando um pouco para cada fornecedor. E aí, a gente não tinha como fazer esse grupo, sabe? Agora, não. Agora, você pode atribuir todos os itens para um único fornecedor. Então, aquele fornecedor que precisa, que cotou mais barato por lote, por grupo, ele vai ser o vencedor daquele grupo. Por quê? Porque aí você consegue atingir o mínimo de faturamento, porque as empresas que vendem essas coisas, ou por inexigibilidade, ou para dispensa para pesquisa, esses itens mais específicos, às vezes, itens de saúde, às vezes, esses remédios, essas coisas assim, aí você consegue fechar um grupo para eles. Então, isso aqui facilitou muito. E, às vezes, você vai registrar esse preço. Então, você pode vir aqui e marcar todos aqueles e fazer um grupo único. Então, você clica aqui, ó, criar grupo. E aí, ele vai te dar aqui o nome do apelido do grupo. Você vai colocar mobiliário, por exemplo, vai confirmar. E aí, você vai ter aqui, ó, lista de grupos, é, lista de grupos de materiais e ou serviços incluídos. E aí, criou aqui, ó, o nome do grupo, tá bom? E aí, aqui, materiais ou serviços, vai ficar sem nenhum item. Por quê? Porque todos aqueles itens que você pegou e colocou no grupo foram todos para o grupo. Então, ele não sobra aqui embaixo a lista de itens, porque ele vai agrupar em cima e, se tivesse sobrado item embaixo, ele ia restar embaixo. Então, aqui está o valor total do grupo. E aí, se você expandir, aparecem os itens. Aí, você pode fazer grupo pelo tipo. Então, por exemplo, aqui em armário de escritório, esse armário aqui era o armário alto, por exemplo. Então, eu vou para frente aqui, vou criar o grupo com esses dois itens, por exemplo, e vou fazer o grupo armário alto. Aí, eu vou, coloco aqui, clico em confirmar, e ele vai criar o grupo aqui e, aqui embaixo, vai sobrando os itens. Então, eu posso criar quantos grupos eu quiser. Eu posso criar um, dois, três, quatro, cinco, dez grupos eu quiser. Entendeu? Com os itens que eu tenho ali. E aí, na medida em que eu clicar aqui embaixo, ele vai me dar a seguinte opção. Eu posso adicionar a um grupo já existente, ou eu posso criar um outro grupo. Tudo bem? Então, eu vou clicar aqui e vou criar um grupo. Então, eu posso criar, por exemplo, aqui, o grupo de armário baixo, o grupo de gaveteiro, o grupo de mesa redonda, o grupo, por exemplo, né? Que são vários tipos de imobiliário. Não fazia muito sentido eu ficar criando vários grupos. Então, é só para vocês entenderem a ideia. Você pode ter a criação de um grupo, você pode adicionar um item que você esqueceu do nada no grupo já existente, ou você pode criar um grupão com todos os itens. Ou, por exemplo, você seleciona todos, mas você quer colocar até e deixar os dois últimos de fora. Você vai lá embaixo e tira os dois últimos. Então, aqui é muito tranquilo. Tá certo? Beleza. E aí, a gente tem aqui alterar o item de ordem na lista. Aí, por exemplo, vamos supor que quando você criou aqui, já tem os cinco grupos criados. Aí, você vê que essa mesa redonda de reunião não tem nada a ver com o que está... Tipo assim, nada a ver com a ordem no que está colocado. Na verdade, ela tinha que ser o último item da lista. Então, o que você pode fazer? Você pode clicar nesse número aqui. Ele é um número clicável. Você pode vir, clicar nele e renumerar ele para onde você quiser. Não só para o último número da lista. Vamos supor que você esqueceu de colocar um item lá no item 2 da lista, por exemplo. E você descobre que ele deveria ser o item 2. Você pode colocar ele como item 2. Aí, o 2 vai virar 3, o 3 vai virar 4, o 4 vai virar 5. E assim, ele vai reorganizando automaticamente, tá certo? Então, nesse caso, eu quero mandar essa mesa de reunião redonda para o item 18. E aí, o 17 vira 16 e o 18 vira 17, tá certo? Então, quando eu digitar aqui 18 e der enter aqui nessa gaivota, ele automaticamente vai trazer a mesa de reunião redonda para o último e ele vai subir esse gaveteiro móvel de R$290,00 aqui, 10 unidades, que é o código 362341, para o número 17. E esse código 390670 para o número 16. Tá certo? Então, eu vou apertar aqui H e volta e pronto. Aqui, ó. 362341 passou a ser o 16. 36390670 passou a ser o 17. E a mesa redonda de reunião foi parar lá no 18. E vocês podem reorganizar o item quantas vezes vocês quiserem. Por quê? Porque essa função é isso. Então, às vezes, vamos supor, você precisa pegar um item que você lançou. Meu Deus, eu lancei esse item lá no final, só que eu queria que ele estivesse lá no primeiro grupo. Entendeu? Eu queria que ele fosse o segundo item. Aí você, ao invés de... Não, ainda não, Eliana. Isso é só nesse sistema novo. Quando o pregão for trazido para cá, todas essas funcionalidades estão... Todas essas funcionalidades estão previstas aqui. E esse sistema aqui, eu e o Diego, a gente ralou para colocar ele assim, funcional, porque a gente acha um absurdo tudo que vocês passam lá no CESGnet, naquela tela laranja. Então, por isso que ele é assim, mais moderninho. Hoje, eu até falei com ele assim, eu falei, meu Deus, quando o grupo está... A gente vai lançar o fornecedor, tem que lançar o fornecedor item a item. Aí eu falei com ele, não, cara, a gente deixou escrito, eu tenho para mim, tá? Que nós deixamos escrito, que tem que lançar um fornecedor só por grupo. Aí, eu até mandei mensagem para ele, assim, comentando, assim, até vou conversar, assim, com os meus colegas lá que ficaram lá, quando for lançar isso mais para frente, assim, para relembrá-los, assim, trazer uma... refrescar memória. Porque eu achei meio assim, lançar isso... E tem aí. Mas, enfim, essa facilidade aqui, a gente trouxe por causa disso. Porque hoje, no CEASGnet, quando você exclui, né? Você tem que excluir todos os que estão para baixo e lançar tudo de novo. Porque ele não reorganiza. Ele não tem essa reorganização. Então, a gente falou, não, vamos reorganizar. Vamos trazer com que o fornecedor... Quem está lançando consiga fazer essa reorganização sem depender de ter que excluir nada. Ele vai lá e ele coloca na ordem que ele quer. Então, essa é uma facilidade do sistema. A criação de grupo também. Você pode pegar, você pode adicionar item, tirar item, remover item. Quando você tem só dois itens e você remove um, o grupo é automaticamente desfeito. Então, assim, todas essas coisas são feitas e são para ser automatizadas, tá bom? Eu vi, assim, que no treinamento tem algumas coisas meio, assim, uns bugs, assim. Até anotei para poder ver se a gente abre um chamado para passar e tal. Mas eu acredito que em produção esteja funcionando normal, tá? Não tenho como testar em produção. Mas, assim, eu acredito que esteja funcionando normal. Beleza. Seguindo adiante, aqui eu quero mostrar para vocês que vocês podem formar vários grupos e podem licitar o item aqui embaixo. Então, por exemplo, a mesa de reunião redonda, ela ficou sobrando. Então, ela pode ser... Ela não é licitada, porque aqui é dispensa, né? Ela pode ser adquirida de forma isolada. Ela não necessariamente precisa ser adquirida conjuntamente em algum grupo. Ela pode ter a sua aquisição isolada. Tá certo? E aí, é isso, em relação à organização dos itens. E aí, agora a gente vai falar sobre os locais de entrega. Eu também não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, mas a gente falou sobre adicionar locais de entrega sem ser o local de entrega original da aquisição. Então, por exemplo, o que acontece? Quando nós fizemos a contratação lá na IRP, a minha UASG aqui, né? Ela foi um dos locais de entrega. E aí, vamos supor que vocês têm um outro local de entrega para colocar, além do local de entrega de vocês. Vocês podem adicionar um local de entrega manualmente depois que já transferiu ao IRP. Tá certo? Então, vamos supor que tem lá no prédio de vocês um outro andar que também vai receber esse mesmo material. aí vocês podem vir aqui, ó, e adicionar local de entrega para todos os itens de uma vez só. Ao invés de ficar entre em um, adiciona, entre em outro, adiciona, entre em outro, adiciona, entre... Não. Você pode vir aqui, ó, marcar todos, clicar aqui em adicionar locais de entrega e aí ele já vai te dizer, ó, você vai ter aqui, ó, o código, né? Você vai ter para todos os itens, ó, até chegar lá no final e aí você pode dizer a quantidade para cada um. Então, posso dizer dois aqui, dois. Poderia ser quantidades diferentes também. Então, por exemplo, dois, um, cinco, dez, quinze, dois, três, nove, né? Vamos supor que você tiver quantitativos diferentes para entregar, você já lança de uma vez aquele local de entrega e a quantidade para cada um dos itens. Então, não tem, não teria que entrar para cada item e lançar a localidade, quantitativo, salvar e passar para o próximo item. A localidade, quantitativo, salvar e passar para o próximo item. Não. Você lança de uma vez se você selecionar todos os itens. Quando, aí você vem aqui, salvou, né? Ele pronto, ele já, ele já adicionou. Agora, quando está dentro do grupo, aí você só consegue lançar nos itens do grupo. Então, por exemplo, o que você tem que avaliar nesse caso? O local de entrega, ele vai ser igual para todos os itens? É melhor você inserir o local de entrega antes de formar os grupos. Porque se, uma vez formados os grupos, você não consegue inserir o local de entrega para todos os itens. Você vai ter que inserir por grupo. Então, isso é uma coisa que você tem que fazer essa análise. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho 20 itens. Eu vou precisar colocar um local de entrega que é, porque o local de entrega aqui, ele é tido como um partícipe, tá certo? Então, era uma ata que você falou lá que você ia ser a única gestora. Então, nesse caso, você não vai poder inserir local de entrega. Mas vamos supor que é uma ata que você publicou os oito dias, entraram participantes da sua ata, tá? Só que aí, na hora que você foi lançar, sei lá, você viu que tinha mais cinco participantes e que você não adicionou por algum motivo, né? A gente conversou sobre isso também na outra oficina. Às vezes, a pessoa perdeu o tempo de confirmação lá, aqueles dois dias. Às vezes, teve algum importuito lá que não conseguiu confirmar. Então, assim, e você quer adicionar manualmente? Você pode fazer isso, você pode adicionar manualmente e já colocar os quantitativos equivalentes daquele órgão em cada item. Então, por exemplo, em um item ela quer dois, outro item ela quer três, outro item ela não quer nenhum. Aí, você já lança de uma vez só para todos os itens. Aí, se você quiser fazer por grupo, você tem que saber que você vai ter que lançar grupo a grupo. E aí, ele só vai lançar para todos os itens daquele grupo. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma pergunta ainda não. Aproveitei para tomar uma água. E aí, aqui no grupo é a mesma coisa. A gente vai colocar, só que aí só vão aparecer dois itens porque esse grupo só tem dois itens. Tudo bem? Vou aqui, vou salvar, pronto. Adicionei os locais de entrega. E aí, a gente vai para a parte de informar o resultado. A informação do resultado, gente, ela ocorre aqui e ela é individual. Ela é por item. Tá certo? Então, o que que acontece? Eu vou clicar aqui nessa tabuletinha, estão vendo? E aí, ele vai me abrir várias coisas aqui. Ele abre detalhes, ele abre o local de entrega. Caso você queira informar só o local de entrega em um item específico, você pode também. Não necessariamente você vai ter que informar o local de entrega para todos. Eu estou fazendo essa parte de para todos porque na oficina passada eu não falei sobre essa funcionalidade. Tudo bem? Então, eu estou mostrando para vocês que existe essa parte que você pode informar para todos. No local de entrega, você vai... No local de entrega, perdão. No resultado, você vai informar quem foram os vencedores. E aí, eu tenho algumas observações aqui para vocês. Você vai colocar o CNPJ, aí vai aparecer a razão social, a marca, o modelo e o quantitativo, o valor, né, do item e o quantitativo, o valor total e vai salvar. Beleza. se você for tentar informar dentro do grupo para outro item do grupo o valor, a quantidade em outro CNPJ, você não consegue. Por quê? Porque os itens de um grupo têm que ser o mesmo vencedor. Se esses itens estão em grupo, necessariamente tem que ser o mesmo vencedor. Você não vai conseguir informar um CNPJ divergente para itens que estiverem no mesmo grupo. Tudo bem? Então, vamos supor, vocês se lembram que nós conversamos que o registro de preços, quando você tem um quantitativo muito grande, você pode ter mais de um fornecedor vencendo aquele registro de preços, aquele item do registro de preços. Vocês se lembram disso? Quando nós conversamos numa outra oficina, o que acontece? O decreto, do pregão, ele prevê o quantitativo mínimo. Eu não vou lembrar em que artigo que está na outra oficina eu coloquei e ele fala o seguinte, você, o edital de registro de preços, ele tem que prever o quantitativo mínimo a ser ofertado pelo fornecedor. No sistema de registro de preços, no pregão, quando você lança por registro de preço e importa a sua IRP, por default, que a gente chama, automaticamente, a gente fala essa palavra por default, o sistema já traz que o quantitativo mínimo é igual ao quantitativo informado. Então, na oficina passada, eu trouxe, por exemplo, um exemplo que era 50 mil ou 5 mil, não me lembro agora, copinhos de água descartável para uma corrida de rua para comemorar o aniversário da cidade, dia dos pais, não lembro agora. E aí, eu mostrei para vocês que o fornecedor, cada um, ia fornecer, acho que, 2 mil águas, eram 8 mil águas. Gente, eu, olha, a minha memória, ela é algo assim, que ela faz uma ausência às vezes, sabe? Queria lembrar, assim, queria ter uma memória boa igual a do Diego, cara, a memória do Diego, sério, ela é maravilhosa, mas a minha, ela vai dar uns passeios, assim, de vez em quando, sabe? Ela não volta. Então, assim, foi mais ou menos alguma coisa assim, eu lembro que era copinho de água e que tinha uma quantidade grande, e aí eu coloquei vários fornecedores ganhando aquele mesmo item, beleza? Beleza. Aqui, na contratação direta, não tem o fornecedor para poder dizer que, fornece dois mil, o outro fornece dois mil, o outro dois mil. Então, vamos supor que eu tenho um quantitativo muito grande, aqui, por exemplo, eu tenho doze unidades, né? Mas eu tenho um fornecedor que vai fornecer dez e o outro que vai fornecer duas. Se for em grupo, não pode, é um fornecedor só que vai ganhar tudo. Eu só posso ter essa condição e aí alguém colocou aí, ó, a Leslie colocou, o artigo 82, ó, o edital de licitação para registro de preço observará as regras gerais, tá, 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 tá. Aí o inciso dois, ó, a quantidade mínima ser cotada de unidades de bens ou no caso de serviço e unidade de medida. Sim, seria esse. O que que acontece? Quando você está lançando, se for fornecedor, se for em grupo, o fornecedor vai ter que entregar tudo. Por quê? Porque eu não posso ter mais de um fornecedor. Tudo bem? Então é um único fornecedor entregando tudo. E aí eu trouxe aqui para vocês, para vocês verem que itens do grupo devem possuir o mesmo fornecedor. Porém, vamos supor que nesse mesmo item 1 eu esteja, não esteja fazendo por grupo, tá bom? Eu esteja fazendo por unidade. E aí eu venho aqui e coloco 10 unidades para esse fornecedor com esse CNPJ aqui e salvo. E eu venho aqui e incluí resultado e eu coloco duas unidades para um outro fornecedor e salvo. Eu vou ter dois fornecedores, dois fornecedores ganhando em um mesmo item. Tá claro? Por quê? Porque nesse caso, lá no meu instrumento, no meu processo administrativo, eu coloquei que o quantitativo mínimo para esse item era de duas unidades, por exemplo. Então, um forneceu 10 e o outro 2. E aí eu tenho dois fornecedores ganhando o mesmo item. Tudo bem que aqui é quantitativo pouco, né, gente? Mas vamos supor que aqui fosse 10 mil unidades de água de copinho de 200 ml e cada um fornecesse 2 mil ou 5 mil, entendeu? É só para vocês entenderem que eu posso ter mais de um fornecedor ganhando o mesmo item dentro da dispensa sem disputa, que é a mesma coisa que nós vimos lá no pregão. Só que no pregão, quem diz quanto vai fornecer é o fornecedor. Aqui também, só que é dentro do processo administrativo, porque lembrem-se, a dispensa sem disputa e a inexigibilidade, eu só estou dando publicidade ao meu ato que já foi feito no meu processo administrativo. Eu já resolvi isso tudo no meu processo administrativo, eu só estou vindo aqui dar a publicidade do ato. Então, isso tudo tem que estar no meu ato convocatório, quando eu vou falar com o fornecedor, eu já tenho que negociar tudo isso. Então, eu sei que o que eu estou comprando é muita coisa para um fornecedor só. Então, eu vou procurar dois, três fornecedores que tenham e vou comprar de dois, três fornecedores e está tudo bem. Vou cadastrá-los aqui, vou salvar e vou publicar. Está certo? Todo mundo comigo? Todo mundo com você. Está todo mundo muito quieto, gente, olha. Beleza. Então, vamos lá. Cadastrei o resultado, coloquei, aí eu estou cadastrando o segundo colocado aqui, pronto, tudo certo. E aí, gente, a gente vai para a nossa velha, é a Araci, é o frio, né? Araci e Leslie são minhas pupilas, né? Sempre, não, preço sempre é o preço estimado, tá, Leslie? Não pode ser diferente. Porque lembra que você está informando aqui. Se a gente fosse pegar lá na Vera mesmo, nem deveria ter preço estimado, é só o preço registrado mesmo. E aí, é o mesmo, é idêntico, tá? Beleza, aí vamos lá colocar os anexos aqui, vou inserir meu anexo, se tiver algum artefato digital, eu posso vincular, vou colocar os responsáveis, lembrem-se, é sempre o responsável pela contratação direta e autoridade competente, vou divulgar a contratação, isso só é possível para itens que não estejam agrupados. Então, na verdade, André, é porque nos itens que são agrupados, você só pode ter um fornecedor. Então, você não tem como ter dois fornecedores, entendeu? Porque você não tem como dividir para esses fornecedores. Entendeu? Beleza. E, depois disso, a gente vai dar aquela conferida no resumo da contratação e ela vai ser publicada onde? No nosso maravilhoso PNCP. E aí, lembrando que ela sai de contratações da minha UASG e vem para contratações encerradas, tá certo? E aí, a gente vai dar uma espiada nela lá no PNCP. Quando eu chego no PNCP, gente, eu tenho que lembrar que essa contratação já nasce encerrada, tá bom? Porque ela é uma dispensa sem disputa ou uma inexigibilidade. Então, eu venho aqui em todos para pesquisar, coloco o número da minha UASG e eu vou achar aqui, ó, ato que autoriza a contratação direta e aí eu vou olhar lá, vai ter todos os dados da minha contratação e é isso. Eu tinha para trazer para vocês hoje, não falei que era rápido? Sim. É porque eram só esses detalhes da contratação direta e vocês não estão me perguntando muito, porque vocês estão muito quietinhos, aí a aula vai assim, Rapidex. Sim. É, não tem nenhum rápido e bom demais. Aí, ó. Ai, tá ótimo. Leslie, você e Araci não contam. Vocês são... Contam sim. Vocês têm viés. Não, não tem nada disso. Contam sim. Contam muito bem contado. Vamos ver se tem mais alguém que queira fazer alguma colocação, né? Sim. Se não... Então, a gente já pode encerrar. Lembrando, né? Semana que vem, vou até recuperar aqui o calendário, só para a gente reforçar. Ah, eu acho que a gente pode falar, Pathy, sobre a questão da catalogação, né? Colocar o aviso aqui. Ou você ou a Michelle quiserem falar sobre isso, não sei. Mas acho que colocar o aviso aqui no grupo, no chat da oficina, seria interessante, né? Vamos. Eu vou dar uma brechinha se a Michelle e a Mi quiserem me complementar. Ela pode puxar aí para fazer algumas outras colocações. Mas do que a Vanessa está falando? Ah, obrigada, Aracir! Eu sou fã da... Gente, olha só. Agora só um parênteses, né? A gente tem feito essa iniciativa aí desde outubro, né? Desde... Mentira, desde novembro. Foi quando nós começamos a primeira oficina. E olha, a gente continua ainda tendo o prestígio de vocês, né? Agradeço muito. É lógico que conforme vão passando os meses, o pessoal já vai se sentindo mais preparado e talvez não tenha mais tanta disponibilidade aí de poder participar. Mas a gente tem um timinho aqui que está sempre prestigiando as nossas iniciativas. Eu agradeço demais mesmo. A gente sabe. A recíproca também é verdadeira, viu? O time aqui todo, né? A gente já consegue pelo chat reconhecer vocês, reconhecer as colocações de vocês aí e a gente realmente agradece aí o prestígio e a participação. O que a Vanessa está falando é o seguinte. A gente vai ter uma... Teve uma orientação... Rafael, a gente já... Já lancei quatro dispensas. Ah, eu achei que estava fazendo uma pergunta. Que bom, que bom, Rafael. A gente está tendo uma orientação aí. O governo federal está fazendo uma alteração na forma como é feita a inclusão de uma solicitação de novo item, certo? E essa... Esse novo procedimento vai ser implementado agora. Na verdade, já está em processo de transformação aí de implementação. E a nossa equipe aqui do Estado fará a orientação para vocês de como será feito esse processo de solicitação de inclusão de novo item, tá? Então, é sobre isso que a Vanessa está falando que a gente vai ter um incremento aí na oficina até o incremento também do Tira Dúvidas que a Michelle, embora já esteja no nosso portal, a gente só vai divulgar posteriormente aí nos canais que são dos cadastradores parciais, né? Para os demais que a gente divulga aí com o evento do Tira Dúvidas. Mas a gente vai ter uma edição extra nesse mês agora trazendo essa inovação, essa alteração do processo de solicitação de um novo item no catálogo lá do Compras. Tá bom, do Sistema Compras. Não é isso, Mi? Isso mesmo, Pathy. Até coloquei aqui no chat para compartilhar já com o pessoal para eles terem uma noção dessa alteração, né? Mas a gente pede para vocês aguardarem a oficina porque todas as unidades do governo do estado eles têm um diferencial no momento de inserir os itens, né? Então, a gente pede que vocês aguardem aí a oficina porque na oficina a gente vai passar todo o passo a passo direitinho, tela a tela com todas as instruções, né? Para que o seu item chegue no lugar certo para que ele seja analisado e que ele seja ativo o mais rápido possível, tá? Isso aí. E até aproveito para mencionar que a gente vai colocar uma notícia no carrossel, tá? Para ficar mais fácil de vocês identificarem no portal essa data que a gente vai sugerir da oficina sobre o tema. A gente divulga aí no grupo dos cadastradores parciais e outros grupos como líderes digitais também. São grupos WhatsApp que a gente participa aí, que a gente tem aí uma representatividade também expressiva. E se tiver outro canal também que vocês acham interessante a gente divulgar eu agradeço a sugestão, tá? Mas normalmente são esses os canais aí também que a gente vem utilizando e que espero que tenha sido eficaz para poder atingir o mais número possível de participantes e de interessados nos temas. Tchau, tchau.